Léo! 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 Léo, é possível dar entrada no meu pleito imigratório mesmo com as fronteiras fechadas? Primeiro, pessoal, as fronteiras nunca estiveram fechadas. Isso foi mais um mito que foi criado pela comunidade brasileira aí e nunca houve fronteira fechada. O que está em curso é um conjunto de restrições propostas pelo CDC, que é o Centro de Controle de Doenças americano, para pessoas provenientes do Brasil, por exemplo. Então, pessoas que estiverem indo do Brasil precisam fazer uma quarentena, aqueles que não estão incluídos naqueles que são isentos dessa quarentena, como cidadãos americanos ou green card holders, ou outras categorias que não cabe a gente falar aqui agora com mais detalhes. Então, é super possível você pleitear a sua residência, ou dar início ao seu pleito imigratório, mesmo com essas restrições, tá bom? Você pode, inclusive, ir para os Estados Unidos fazer o seu ajuste de status em solo americano, desde que você cumpra as exigências do CDC, que são quarentena mais o exame de covid negativo, pelo método PCR, feito nas últimas 72 horas antes do embarque. Então, não hesite. As fronteiras não estão fechadas e você, se optar também por fazer o seu pleito imigratório e aguardar no Brasil, fazendo o procedimento consular, o seu pleito imigratório vai ser analisado e vai transcorrer de forma normal. Não existe nada bloqueado e não existe nada travando pleitos imigratórios no presente momento. Se você quer mais detalhes sobre pleitos imigratórios e sobre toda essa timeline, todo esse cronograma dos pleitos imigratórios, não perca tempo, pegue seu telefone e converse com a gente. Aquele abraço! Léo!